É óbvio que essa será a discussão durante dias de toda essa repercussão que está saindo agora. A informação que surge nesse momento é que tanto Inácio quanto o PT traíram o ministro Alexandre de Moraes, que toda essa situação está sendo desencadeada e eles estão tentando não colocar eles como os protagonistas de toda essa situação, mas, segundo informa aqui o Jorge Serrão, tem dedo de Inácio e de toda a cúpula petista. Coloca que, inclusive, que eles não suportam o ministro Alexandre de Moraes, e que basicamente tudo isso, eles estão colocando todas essas situações. Vou mostrar para vocês toda a repercussão de todos esses fatos aqui. E, gente, é o que eu falo, essa turma na frente das câmeras, beijinhos e abraços, tamo junto, misturado, mas por trás, vocês vão ver a história toda aqui. Vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, deixa o comentário de vocês aqui. O seu like ajuda a expandir, a levar a notícia para mais e mais pessoas. Peço aí com todo carinho para a gente conseguir mostrar tudo o que vem acontecendo, tá bom? Tenho aqui aquela opção maravilhosa para você ter mais liberdade financeira, poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante para a sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente para isso, para que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu estou colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu estou passando aqui para vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro, nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto para ele, para a sua família. Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui para mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Para essas pessoas, todas foram e para você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui para vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. Está aqui no primeiro link da descrição para você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Fechou? Vamos lá então. Começando agora a notícias e informações. Os fatos que estão acontecendo nesta manhã de quinta-feira. Gente, o cara está realmente dobrando a aposta. É chamar os brasileiros de idiota. Ele convocou o MST para combater a violência na zona rural. Se tem cabimento, um negócio desse. É deboche. O que Inácio está fazendo é deboche e vingança contra o povo brasileiro. Olha que absurdo que essa notícia que saiu aqui. Que ele escolheu o movimento dos trabalhadores rurais sem terra para criar o Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo, que tem com o objetivo de combater violência na zona rural, sendo que a própria violência são eles que produzem. Essa medida chama atenção porque no primeiro ano do terceiro mandato do sujeito, o número de invasões realizadas pelo MST aumentou 213% em relação a 2022. No começo do ano passado, Lula deu cargos estratégicos para o MST na presidência da República, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no INCRA, diversos setores. Essa medida foi insuficiente para diminuir a violência imposta por esses elementos. Esses criminosos, bandidos, são bandidos. Agora, com o novo comitê, Lula pretende trazer o MST para criar políticas públicas e construir diretrizes para o enfrentamento da violência. É assim, não vai ter violência se o cara que tiver a sua propriedade invadida aceitar numa boa, sair pela porta da frente, deixa aqui tudo para nós, igual as imagens que a gente viu o ano passado de diversos agricultores. É um absurdo as coisas que a gente tem que ver nesse país. Eles realmente estão dobrando a poça, não estão nem aí. É um fato que realmente emporcalha toda essa situação e deixa os brasileiros indignados. Assim como esse outro fato que a gente vai trazer aqui agora. Eu estava acompanhando o Jorge Serrão. Ele fez uma análise daquilo que poderia estar por trás de toda essa denúncia revelada pela Folha de São Paulo. O PT começou o processo de expurgo do ministro Alexandre de Moraes, está aqui. É a Folha de São Paulo. A gente, nesses últimos anos, a gente nunca viu a Folha trazer esse tipo de reportagem. O que está acontecendo, não sei. A gente sabe que a Folha é o Brasil 247 de banho tomado do PT. Isso é fato, é evidente. O Serrão apontou alguns fatos aqui que faz todo o sentido. Todo o sentido do que está acontecendo nesse momento. Vamos observar aqui porque ele é um analista de Brasília, sabe tudo da política também. E trouxe um novo pensamento, uma nova ideia que faz sentido. Pelo ministro José Dias Toffoli, Alexandre de Moraes foi quem assumiu o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Mas o Alexandre tem uma outra questão política. Ele também tem ligações muito estreitas com o vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin. E no bastidor da Petelândia, todo mundo fica com aquela historinha de que Ah, o Alckmin, se a gente der bobeira, ele vai tentar tomar o lugar do Lula. Certo ou errado? Ninguém sabe, mas essa pulga fica atrás da orelha dos petistas. E eles não têm interesse em fortalecer ninguém ligado ao Geraldo Alckmin. Olha só. Aquela visita que Geraldo Alckmin fez ao lado daqueles maiores perversos do mundo, esses dias agora, foi pra tentar mostrar. Olha, eu tô junto com você, PT. Eu aceito qualquer posição que você me colocar aqui. Dizem nos bastidores que Geraldo Alckmin é extremamente matreiro, ou seja, extremamente esperto. Ele finge de morto pra... Vocês sabem qual é o ditado popular, né? Finge de morto pra... Do coveiro. Ele é assim. Então, essa turma que tentam demonstrar, nutrir, vamos pôr assim, um amor exacerbado um pelo outro, não é assim, que é que toca a banda. É muito estranho, mas muito estranho mesmo. Até então, nunca nenhum veículo grande do consórcio de mídia deu paulada no ministro Alexandre de Moraes. Eu nunca tinha visto. Agora todo mundo tá vendo. A Folha de São Paulo e os outros foram na sequência, saíram arrebentando o ministro com a história de que ele teria usado o Tribunal Superior Eleitoral, ou usado o poder dele no Supremo Tribunal Federal, para perseguir os bolsonaristas. É isso? A história é essa? Pois é. A coisa tá feia do ponto de vista político em Brasília. Então, existe um interesse do PT, sim, em substituir Alexandre de Moraes e colocar outro do time do PT de muito mais confiança. Mas o plano ali do PT pode ser muito maior. No meio de uma confusão institucional que pode se ampliar com uma eventual saída ou queda do ministro Alexandre de Moraes, o PT aproveitaria para jogar uma emenda constitucional de interesse dele, que já tá aí tramitando, que foi apresentada pela deputada Luísa Arundina do PSOL, aumentando a quantidade de ministros no Supremo Tribunal Federal. Aí o PT não substituiria apenas o Alexandre, ele ainda colocaria mais gente de confiança do esquema do PT no Supremo Tribunal Federal. Olha só o que eles estão manobrando por trás. E um outro detalhe que eu vou falar aqui pra você a situação, por que Pacheco não faz nada? O Pacheco, ele tá na esperança do ministro Luiz Roberto Barroso aposentar o ano que vem, certo? Se aposentar o ano que vem. Ele acha que o Inácio vai colocar ele lá na Suprema Corte. Ele também vai fazer toda a campanha pra colocar um substituto no Senado que vai ajudar o Inácio. Aí eles estão falando em Alcolumbre, né? Alguns falam em Alcolumbre. Gente, Alcolumbre. Alcolumbre é o que há de pior no Senado Federal. Lógico, tem muitos lá. Mas a gente vê diversos senadores falando em apoio ao Alcolumbre da direita. É um absurdo. É um absurdo. Tudo que esse sujeito fez, enquanto o presidente Bolsonaro mesmo. Agora, o Pacheco acha que será um indicado de Lula. Depois que o Pacheco der pra Inácio todo esse suporte, toda essa guarida que ele vem dando. Isso é fato. E conseguir, vamos pôr ali, colocar um substituto dele no Senado que vai ajudar o Inácio conforme ele já vem ajudando. Acabou. Ele vai ficar esquecido. Nunca ninguém mais vai lembrar de Rodrigo Pacheco. A manifestação que vai ter no dia 7 de setembro em BH vai sepultar todas as chances de Rodrigo Pacheco. Eles podem gastar o tanto que for. A população tem que ser esclarecida. Vamos terminar aqui. E aí, a consolidação do poder, utilizando-se o sistema juristocrático, estaria consolidada. Esse, de verdade, é o grande golpe que pretende o PT. Se ele vai acontecer ou não, a gente não sabe. O fato concreto é que esse caso agora do ministro Alexandre de Moraes aumenta a temperatura política no Brasil. A coisa fica feia. O senador Eduardo Girão já promete entrar com um super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vem mais mobilização de rua contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro, na verdade, ele não se preocupa inicialmente com isso. Mas ele deveria ficar preocupado quando o sistema de poder que tem o PT ali, aparentemente como a ponta do comando, pode prejudicá-lo também. Então, tem que ficar ligado nisso. Já falei, em novembro do ano retrasado, eu lembrei até o ministro Alexandre de Moraes, na TV Jovem Pan, que o maior inimigo do Alexandre de Moraes não era o Bolsonaro nem o bolsonarismo. O maior inimigo do próprio Alexandre de Moraes era, sim, o PT. O partido dos trabalhadores que não o tolera, que nunca o tolerou. Alexandre é um grande corintiano igual ao presidente Lula, também outro grande corintiano. Mas o ministro não tem popularidade entre as outras torcidas. Aliás, o ministro Alexandre sofre desse problema. Ele hoje é altamente impopular. Um movimento para derrubá-los, se tiver o apoio do bolsonarismo e da suposta situação petista, esse movimento vinga. Tem perigo que isso possa acontecer. E o sistema no Brasil é assim, trocar A por B, para o sistema é a mesma coisa, não afeta em nada. Então, o ministro Alexandre tem muito poder, tem muita competência no trabalho que ele realiza, mas isso para o sistema de poder significa zero, ou significa menos 13. A coisa é perigosa. De qualquer forma, a situação está quente. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ontem, teve que soltar uma nota, uma nota oficial, garantindo que todos os procedimentos, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, para abastecer as investigações contra apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, foram regulares, foram oficiais, devidamente documentados nos inquéritos e nas investigações em curso no STF. A nota, o texto da nota é bom ser lido com toda clareza e inteligência e perspicácia. Diz a nota. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que, no curso das investigações do inquérito 4º eleitoral, que, e o problema da situação como um todo, o exagero da situação em que se meteu o Supremo Tribunal Federal. Um órgão que deveria cuidar primordialmente da Constituição, acabou entrando em questões políticas. E esse aí é o maior defeito institucional brasileiro da nossa história. Isso não poderia ter acontecido. O Supremo tinha que ficar de reserva para resolver questões jurídicas de baixo. O fato de o Supremo ter assumido esses inquéritos pesados de cunho político, queimaram o Supremo. O fato de o Supremo ter que assumir a questão do 8 de janeiro, o tribunal que julgou quem agrediu o próprio Supremo. A própria vítima sendo a julgadora do que aconteceu. Isso também desequilibrou a institucionalidade brasileira. E a mão pesada com que ocorreu o julgamento complicou ainda mais a situação. Para piorar tudo isso, só a omissão política do Congresso Nacional. Essa aí, ela coloca todo o ingrediente de destruição na mais grave crise institucional da história brasileira. O Congresso é completamente omisso. E se o Congresso, lá atrás, tivesse colocado freio, contrapeso para dizer Supremo, vamos devagar, vamos pegar leve, vamos resolver a coisa politicamente da melhor forma possível, correta do ponto de vista institucional, sem mão pesada, sem exagero, nada disso estaria acontecendo. Agora, depois que foi cometido o exagero, você não tem como consertar isso com facilidade. E aí, quando vai tentar consertar, vem a reação, vem o extremismo, vem a polarização cada vez maior e você não sabe aonde ela pode. Será que esse é o plano, realmente, do PT? Ou não? O tempo é que vai dizer. O certo é... Olha o que ele fala aqui, ó. ...para alegar que, em nome de uma pacificação que o PT tanto prega, melhor substituir o ministro por outro e aí fica tudo como o Dantes no quartel do Abram. Olha só o que o Serrão fala aqui. Eles já pensando em substituir o ministro por uma outra pessoa, lógico, da linha deles, mas... Tem que ter a reação do Congresso, reação do Senado, reação de todos esses parlamentares. Imagina, os caras estão falando em aumento de ministro do Supremo Tribunal Federal, aumentar o número de ministros para colocar mais pessoas ideológicas que pensam como eles. Gente, mas o fato é que também, para o ministro Alexandre de Moraes, ele deve estar com uma puguinha atrás da orelha, porque a Folha sempre foi tradicionalmente petista. O Glenn, há muitos anos, vem colocando toda essa situação de censura, as coisas que estão acontecendo no Brasil. Ele escreve lá na Folha, tudo bem, mas a gente viu a reação da Globo, viu a reação do Estadão, diversos outros jornais. É óbvio que eles jamais vão ficar ao lado de Bolsonaro, para nada. Quem será que está por trás disso tudo, hein? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. E é o fato. Aqui a gente está vendo a reação do deputado Zucco, na tribuna, avisando que o impeachment pode sim acontecer. Olha só. Alexandre de Moraes, chegou a sua hora, você será infitimado. Nós não vamos permitir ainda mais abusos contra o cidadão brasileiro. Nós já tínhamos o inquérito das fake news, as prisões excessivas e absurdas, e agora denúncias robustas de abuso de poder e, por que não dizer, de crimes. Cabe ao Senado da República ter a coragem moral de representar cada brasileiro que passou a procuração para que eles bem representem. Até aqui já. Aí esse movimento, e um movimento firme, um movimento forte. Vamos esperar, porque possivelmente nos próximos dias, nas próximas horas, novas informações vão ser divulgadas. E o circo só tende a pegar fogo, é fato. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Ajuda aqui no engajamento, a gente passar as notícias, mostrar para mais pessoas tudo o que vem acontecendo. Então descarrega o dedinho aí, meus amigos. Ajuda demais. Deixa o comentário de vocês também. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.